Salve nação, saudações rubro-negras, vou trazer aqui pra você um corte da entrevista coletiva do técnico Tite pós-jogo, pós o jogo do Santos. Ai cara, tô até suando aqui de raiva, cara, tô nervoso pra caramba, com mais um resultado negativo. Vamos ver o que o Tite vai falar depois de mais uma derrota, né? Quatro jogos no Mengão, duas vitórias e duas derrotas. A culpa é do Tite? Não, Flamengo já estava bagunçado quando ele chegou, né? Vamos ver então o que ele vai falar? As imagens são do canal Mauro Santana, link na descrição como créditos. Meu amigão Mauro Santana, valeu aí Mauro por ceder as imagens aqui para o canal Marcos Flar React. Vamos lá galera, simbora. O Flamengo jogou boa parte, mais da metade do jogo, né? Com jogadora menos, e depois teve essa expulsão no finalzinho da partida. Eu queria ouvir o quanto essa expulsão alterou um pouco o que você tinha planejado, e também uma análise até o momento da expulsão, né? Até o 1 a 1. São partes do jogo, o jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito, e vou deixar vocês, da expulsão. Eu a vi, tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variada que não é nossa, que aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate. Ela começou, a equipe fez 1 a 0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco. Ela está ainda nesse processo, ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe. Isso é maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido. No segundo tempo, a gente trouxe e tentou manter os três atacantes, um 4-2-3, fazendo e depois, como as bolas do lado, elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez um 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e, no final, acabou tomando o gol. Tite, aqui do seu lado esquerdo, Gustavo Henrique, apesar de você nunca ter alimentado no torcedor do Flamengo a busca pelo título e, sim, a busca pela Libertadores, você teme, de alguma forma, pela frustração da arquibancada, passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo, que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores. Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que enxergar. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim. Mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. Tite, boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, pela sua responsabilidade, também acaba, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas duas derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus quatro primeiros jogos no comando da equipe? O técnico, Tite, tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade, sim. Mas qual avaliação você faz do Flamengo? E esse Flamengo que você recebe? A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para a outra. Boa noite, Tite, aqui. Cidão Marinho, da Litoral News. Você chega no Flamengo com a panela de pressão já explodida, né? A temporada do Flamengo dessa, desse ano, é muito ruim. Muita gente, inclusive, considera a pior temporada da história do Flamengo, mesmo vivendo uma era muito boa do lado financeiro. Como você olha para essas rodadas finais do campeonato e espera essa equipe do Flamengo, espera uma melhoria no Flamengo, que você falou, né, que os jogadores ainda têm que ter o tempo de conhecer um pouco do seu trabalho ainda dentro de campo. Qual melhoria você espera visando a vaga na Libertadores? Porque hoje o Flamengo está em sexto, na pré-Libertadores, imaginar uma temporada para o Flamengo sem a Libertadores seria algo horroroso, tanto no lado do futebol, tanto na parte financeira. O que você espera dessa equipe para a sequência da temporada? O objetivo é a classificação da Libertadores direta como foi desde o início, coerentemente falando. É esse o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Tite, boa noite. Edição de Almeida, Flasor TV. A gente observou no jogo contra o Grêmio que o time teve dificuldade de se estabilizar novamente na partida depois de sofrer o gol. Hoje também, na minha concepção, o time estava melhor em campo, acabou sofrendo o gol e perdeu um pouco do controle da partida. Teve o jogador expulso e não conseguiu mais se firmar melhor em campo. Qual está sendo a dificuldade? Você agora há pouco falou que o time ainda não está conseguindo te entender dessa maneira, porque ainda tem uma desconfiança nesse sentido quando perde o controle do jogo. Quero saber qual está sendo a sua dificuldade de botar confiança nos jogadores, mesmo com o resultado adverso. Diversas etapas foram construídas e a gente veio no segundo tempo a partir do momento da entrada e que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando dois atacantes mais livres e de movimentação. Quando tem um jogo que ele fica mais comprido com jogador a menos, você tem que ter jogadores de maior mobilidade. Então a gente trouxe esse tripé no meio campo e equilibrou. E se tu colocar para mim, aí eu respeito a tua opinião, mas se tu colocar para mim o momento que a equipe de Santos teve superior, depois do momento que a gente fez 4-3-2, ela não teve. Então ela se estabilizou nesse momento, nessa etapa. Então essas construções, ela tomou um gol, porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, mas não foi uma jogada de infiltração, não foi uma jogada clara, que tu dissesse assim, porra, articulou, infiltrou, teve no começo do segundo tempo, mas quando nós ajustamos, ela não teve mais. E nós tínhamos a puxada de contra-ataque, sim, com o jogador de movimentação, que era o Gab, e com o jogador de velocidade, que era o Bruno. Tentamos com a raça de leita para manter o 3, não deu. E aí tu tem que vislumbrar um velocista para puxar e compridar o campo e um de retenção e de movimentação. Então ela teve, sim. O resultado acabou sendo duro também, e agora a gente cometeu erros em função disso. E essa, eu volto a dizer, essa capacidade absorvência dessas expectativas todas, dessas exigências todas que o Flamengo tem, tem a maturidade e já reverteram no próximo jogo. Tite, boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Já pensando em 2024, como recuperar, como contagiar esse elenco? O senhor acha que o elenco precisa de uma reformulação? O Flamengo precisa de uma reformulação? Eu entendo a tua pergunta. Eu não tenho. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que era o momento, era hoje. Que a situação, ela é o agora. Que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol, eu aprendi isso. Não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, que esses jogos que a gente vai ter. Boa noite. Luiz Francisco do Radar Esportivo de Santos. A pergunta que eu queria te fazer é que na ótica que eu tive, na expulsão do Gerson, o Flamengo perdeu um pouco, começou a ficar muito inconstante. E alguns outros colegas já perguntaram sobre isso. Você já explicou. O Gerson hoje seria, no esquema do Flamengo, o jogador de dar mais confiança para que você possa ter esse esquema muito bom que o Flamengo tem. E concordo com você que a derrota foi dura. Mas, infelizmente, aconteceu. Obrigado. É, absorver, colocar os fatos reais, mas ter a grandeza. O Gerson é um jogador versátil. Um jogador que trabalha do lado, trabalha no centro, trabalha como segundo meio campista. Eu não quis comentar uma situação anterior, até para não ficar justificando, não é justificativa. Mas se perguntassem qual é a opinião minha da expulsão, ela não foi. Foi a expulsão. Ela não foi. Foi a expulsão. Independentemente do árbitro acertar ou errar, nós temos que absorver e saber reagir dessa forma. Então, eu tenho que organizar a equipe. Ela ficou melhor com o 4-3-2 do que o 4-2-3. E aí, ela teve a equiparação do jogo. Ela teve com o jogador a menos uma equiparação e com jogadas perigosas, inclusive, saindo na frente. E essas circunstâncias, elas acabam acontecendo. A qualidade técnica individual, talvez, de finalização de média distância, também faz parte do jogo. Faz parte do jogo e acabou decidindo. Boa noite, Raíssa Lorim do Distrito do Esporte. Titi, eu queria entender a sua opção pelo retorno do Rodrigo Caio justamente nesse jogo e numa posição que não é a que ele é acostumado a jogar. 4-3-2 com o primeiro meio-campista e dois externos. Quando o adversário faz dois atacantes do lado, eles dançam os três médios e não deixam superioridade no lateral para fazer dois contra um lateral. E aí, tu deixa dois atacantes mais livres, mais frexos, mais para poder atacar espaço, para dar velocidade, no caso, o Bruno Henrique e o Gabriel. Essa é a ideia. Professor, últimas duas aqui. Boa noite, Titi, tudo bem? Eu sou o Alain do Rezinha Arranca Toco, nós temos um canal no YouTube e lá nós lançamos uma enquete para torcedores do Flamengo perguntar. E a pergunta mais votada feita por flamenguistas foi por que mesmo com tantos treinadores desde 2019, o Flamengo não consegue aquele desempenho que tinha, mesmo com o elenco sendo a base daquela época? Eu não posso te responder isso, eu não estava aqui, cara, eu seria muito irresponsável, indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso te dizer é que nesses quatro jogos a gente sabia das dificuldades, eu sabia das dificuldades que é pegar no meio de um campeonato tão difícil, sabia, sabia, tinha noção exata disso, e a gente procurar estabilizar a equipe e num crescente para que a gente possa retomar o caminho de vitória, o caminho de classificação, isso eu posso te falar. Professor, a sua esquerda que é a última. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. No primeiro tempo contra o Santos antes da expulsão, vimos um time com mais triangulações, mais aproximações e tabelas. É isso que devemos esperar do Flamengo treinado por Tite. Obrigado. Sim, sim. Sim, o diagnóstico ela é esse, mas também ter a capacidade de saber jogar com o jogador a menos e nós sofremos, depois do segundo tempo dos reajustes a gente conseguiu, na primeira modificação não, que ele faz parte do jogo, independente do erro que para mim aconteceu da arbitragem, nós temos que saber administrar e deixar a arbitragem de lado, não nos compete, senão a gente vai ficar gastando situações que elas podem só nos trazer prejuízo, essa maturidade a equipe tem que ter, ela tem que ter nesse aspecto. E é esse sim, é dessa forma de triangulações, de chegada na frente, de infiltrações, de atacar espaço, sim. Tá aí galera, deixa eu dar o like aqui para o meu amigo Mauro Santana do canal Mauro Santana, deixa eu preparar aqui, dá o like, olha aí, canal Mauro Santana, link na descrição, inscreva-se lá. Cara, é o seguinte, restam oito jogos para o Flamengo até o dia 6 de dezembro, onde se encerra o campeonato brasileiro. Desses oito jogos, o Flamengo vai jogar três fora de casa, em casa. Ou seja, cara, é preocupante o momento, é, o Flamengo estando agora na sexta posição, é preocupante, é. Porém galera, porém, o Tite não é culpado do Flamengo estar jogando assim, porque o Flamengo jogou o ano inteiro assim, cara, o Flamengo vem jogando mal o ano inteiro, e o Tite apenas pegou o Flamengo neste momento ruim, né, de quatro jogos, ele vem de duas vitórias e duas derrotas. É dolorido? É pra caramba. Estou preocupado com a Libertadores do ano que vem? Estou. E este ano, galera, temos só o G6, sendo que os quatro primeiros colocados vão direto para a Libertadores, e o quinto e o sexto vão para a pré-Libertadores. Daí, é mais complicado, o ano começa mais cedo, o Flamengo teria que jogar, se o Flamengo ficar em quinto ou sexto, o Flamengo teria que jogar dois a três jogos, dependendo ali da repescagem, antes da fase de grupos da Libertadores, né, é um risco isso, cara, então o Flamengo tem que ficar pelo menos em quarto ou terceiro para ir direto para a fase de grupos da Libertadores, né, ninguém quer passar por mais vexames no começo do ano que vem, meu Deus do céu. Tomara que o Tite consiga, cara, nesses oito jogos, colocar o Flamengo entre os quatro primeiros colocados, né, porque, chega, a gente já está no fundo do poço nesse ano de tantos resultados ruins, de tantos títulos perdidos, disputados e perdidos, né, o Flamengo disputou sete títulos, perdeu todos eles, sem contar a Taça Guanabara, que a gente nem conta, senão seria oito, né, então é isso, pessoal, trouxe aqui para você a entrevista do Tite, dando as suas explicações, depois de mais um tropeço do Flamengo, né, o Flamengo que jogou com um jogador a menos por muito tempo, né, por mais de um tempo, lamentável, né, cara, o Gerson foi expulso e aconteceu o que aconteceu, se foi justo ou não a expulsão do Gerson, agora não faz a menor diferença, né, cara, já aconteceu e já foi, né, a arbitragem nossa é isso aí, valeu, tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do canal, saudações, fui! o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri